Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, muito obrigado a todos que já estavam aí aguardando no LinkedIn e no YouTube. A gente está fazendo a transmissão simultaneamente nos dois canais. O live leva uns 20 segundos para chegar aí. Então, agora que deu 20 segundos, deve chegar a transmissão para vocês. Eu estou um pouquinho no futuro, estou 20 segundos à frente. A gente deve levar mais ou menos uma hora aqui entre apresentação e algumas dúvidas no final. A gente não precisa terminar necessariamente as três em ponto, mas durante a transmissão eu não vejo chat, tá? Então, a hora que eu entrar ali na transmissão dos slides, no material em si, eu não consigo ver as perguntas e aí, ao final, a gente sai da tela de transmissão ali e eu consigo pegar algumas perguntas, tá? Qualquer coisa, o Dionei está nos bastidores aqui, está na produção, ele me interrompe no áudio e a gente ajeita o que for necessário. Então, mais uma vez, agradecer a todos que se inscreveram para participar desse webinar de hoje. A ideia aqui é a gente discutir o que a gente poderia chamar de marketing de conteúdo 3.0. A gente teve uma primeira fase de marketing de conteúdo lá atrás, antes do boom das redes sociais, muito focado em blog e email marketing e aí a gente tinha um relacionamento ponta a ponta diretamente com o cliente, com o leitor. Isso era feito lá no universo dos blogs desde 2002, 2003, até mais ou menos 2010, 2011 e as pessoas consumiam muito. Newsletter, o email, o canal de contato direto, consumiam bastante o RSS, leitor de feed, era muito popular na época. Depois a gente teve uma fase 2.0 aí do marketing de conteúdo, que é muito confundida com o inbound marketing. Eu fiz uma leve abordagem sobre isso no meu livro e falei disso ao longo dos anos, em cursos, em palestras, em pós-graduações e a gente passou a ter uma presença muito grande das redes sociais dentro do universo de conteúdo. Os pontos de contato com os clientes se multiplicaram, os canais se multiplicaram e as práticas acabaram se tornando padrão no mercado, na falta de um adjetivo mais contundente. E tudo que vira padrão acaba sendo nivelado para baixo, acaba sendo achatado em termos de qualidade de execução. E aí a gente vê uma série de conteúdos, todos muito parecidos uns com os outros, todos sem um posicionamento muito claro, sem uma diferenciação muito clara, que são os fundamentos lá do marketing. Posicionamento, diferenciação, proposta de valor e a forma como você se diferencia de tudo que os outros estão fazendo. A ideia de trazer essa discussão para cá hoje, de falar de thought leadership, é o quê? É a gente falar dessa visão de um marketing de conteúdo 3.0, que na real, e aí é uma posição muito pessoal, é o que o marketing de conteúdo sempre deveria ter sido. E ele acabou sendo transformado em uma coisa pasteurizada, uma coisa sem grande diferenciação pelas práticas ao longo dos anos. Então, aqueles conteúdos, um e-book de cinco slides que não diz nada mais do que um post de blog, aqueles posts do tipo, cinco coisas que você precisa fazer para vender mais. A quarta dica é imperdível. Aquilo que o mercado se habitua a chamar de gatilho mental, eu falo que gatilho mental é muleta de malandro, e usa um nível muito achatado, muito raso, muito juvenil de conteúdo. Quando a gente traz isso para um universo mais complexo, como o universo de hoje, principalmente pós-pandemia, em que todo mundo foi para o digital, a gente tem uma saturação de canais. Todos os canais estão muito ocupados, a gente tem aí o crescimento da figura do criador de conteúdo. No Brasil, isso é uma figura muito forte. Em vários países é, mas no Brasil isso é uma coisa muito destacada, muito proeminente. E aí tem práticas que as empresas acabaram deixando para trás. Cabe avisar que a visão de thought leadership era mais orientada para vendas B2B, para vendas complexas, para vendas de alto valor, mesmo as vendas para B2C de alta complexidade. Então, quando a gente está falando de produtos complexos, quando a gente está falando de decisões complexas que as pessoas têm que fazer, aí essa questão da liderança de pensamento se encaixa muito bem. Mas, essencialmente, isso é fundamental no B2B. Dá para emplacar isso no e-commerce? Dá. Dá para emplacar isso em outros mercados? Dá. Mas, essencialmente, na venda empresa para empresa, o thought leadership não é dispensável. Ele não pode deixar de ser olhado. Nos casos em que isso encaixar para a venda B2B, para a venda para o consumidor final, aí faz sentido também considerar. De qualquer forma, vale a pena a gente fazer essa reflexão hoje, pensar um pouquinho sobre, eu não vou dizer esse novo modelo, mas sobre um olhar diferente sobre marketing de conteúdo, para tentar sair desse universo de mais do mesmo, que está muito chato, que está muito desgastado, e que fez com que as pessoas parassem de prestar atenção. Eu abro o meu livro com uma reflexão sobre o tempo e a atenção, e eu fecho com uma provocação, que é exatamente a mesma provocação que eu vou fazer no final desse webinar. Então, acho que já deu tempo de todo mundo chegar, não vou fazer guruzice, oi, diga no chat de qual cidade você está falando, não vai ter essas marmotagens. Aqui a gente tem um jogo mais profissional, é o mundo dos adultinhos. Então, acho que os slides estão chegando para vocês aí. A hora que eu migrar lá para os slides, eu não vejo mais o chat, então eu não consigo pegar as perguntas ao longo da explanação. E como eu tenho um cérebro unitarefa, se eu ficar olhando o chat, eu desconcentro do conteúdo. Então, vou concentrar no conteúdo, qualquer coisa o Dionei me interrompe aqui e a gente resolve qualquer problema. Está chovendo horrores aqui em Campinas, então pode ser que a internet dê uma oscilada. Nesse caso, o Dionei vai me chamar, eu vou trocar aqui de conexão, mas vamos esperar que corra tudo bem aqui. Então, vamos lá. Qual que é a visão aqui que eu quero trazer para vocês? Nunca é tarde para começar a fazer alguma coisa do jeito certo. É melhor começar com alguma coisa do que nunca começar, mas uma visão amadurecida se faz necessária quando o mercado está saturado. Acho que a maioria aqui já teve algum contato comigo, mas vou pedir um minutinho aqui para me apresentar. Eu sou CMO na Web Estratégica, eu fundei a empresa em 2011. Nós somos referência no mercado de SEO e de marketing de conteúdo no Brasil e pioneiros no mercado de marketing de conteúdo especificamente. Fui um dos dois ou três primeiros profissionais a falar disso no Brasil, na mesma época em que a Resultados Digitais estava começando, a Rock Content estava começando. Então, a gente está nesse mercado, não é de hoje. E sou cofundador da Nova Escola de Marketing, junto com o Maurício Zani, onde a gente traz cursos de formação prática, formação pragmática para profissionais que estão no mercado e querem alcançar um nível mais profundo, mais maduro de execução. Já dei aula em muitas instituições. Nesse ano, em janeiro, tive a honra de dar aula numa extensão de neuromarketing da Universidade de Coimbra, a universidade mais antiga de Portugal. Também já dei curso executivo no INSPER, curso executivo na SPM, MBA na FGV, na HSM, na ISAUC USP. Então, muitos dos alunos me conhecem daí ou da Nova Escola de Marketing. Sou autor do Laranjinha aqui no Brasil, que lá em Portugal tem uma versão branquinha, lá ele toma menos sol. É um livro que já vendeu 25 mil cópias, no Brasil 22 mil, em Portugal 3 mil. A gente olha para a proporção e acha que vendeu pouco em Portugal. Pela proporção de população, ele teria vendido 60 mil cópias em Portugal se eles tivessem os 200 milhões de habitantes que a gente tem. E tem uma atuação na web estratégica em consultoria de SEO, de marketing de conteúdo, de digital PR, com marcas de porte nacional, algumas internacionais, marcas que precisam levar conteúdo para um grande público, gerar leads, gerar audiência, gerar conversão no e-commerce. Então, a gente tem uma experiência muito grande no mercado B2B e no mercado de varejo no Brasil. Tem dois novos projetos de varejo que a gente está atendendo, que em breve todo mundo vai ficar sabendo. Então, vamos lá. O que é o tal do Thought Leadership, que a gente tem que colocar a língua no meio dos dentes para pronunciar? E eu preferi usar o nome em inglês, porque a tradução não é tão charmosa, digamos assim. Não tem o Vila Olimpês. Então, para a gente falar Vila Olimpês, a gente deixa tudo em inglês, que é mais chique. A gente faz um brunch, a gente faz uma call, estou saindo de um meet, estou indo para um happy hour. Então, o Thought Leadership soa mais fodástico. Trazendo a reflexão, quem é o líder? Quem ocupa essa posição de liderança no mercado? Quem pensa primeiro? Quem faz primeiro? E quem mostra o caminho? A gente enxerga nos líderes as pessoas que trazem novas ideias, as pessoas que executam novas coisas e as pessoas que mostram o caminho. E a mesma regra vale para as marcas. O que a gente tem de característica, de mudança nos últimos 25 anos, muita gente mais jovem vai achar que isso veio para uma rede social, mas esse processo está acontecendo desde o miolo dos anos 90. A gente passou a ter os fundadores ou CEOs como os garotos-propagandas das empresas. Antigamente, a gente tinha atores contratados para serem garotos-propaganda das empresas, isso ainda acontece massivamente, mas os executivos passaram a ser os representantes das marcas. Isso começou lá atrás, com o Steve Jobs na Apple, com o Bill Gates na Microsoft, com o Branson na Virgin, e a gente poderia citar vários outros exemplos. Hoje em dia, a gente tem a figura do Elon Musk, por exemplo, que é muito associado às marcas. Enfim, daria para citar inexemplos aqui. O que foi acontecendo? As pessoas passaram a representar as marcas. A gente olha não só para a marca, mas para os líderes que estão lá, representando essas marcas e liderando a mudança, a transformação que elas querem levar para o mercado. A Apple tem aquela campanha clássica nos anos 80, o Think Different, que trouxe o novo posicionamento da marca. E ali ela traz uma série de líderes de pensamento. Músicos de jazz, cineastas, dançarinos, pintores, artistas, aviadores, pessoas que trouxeram mudanças em diferentes áreas da cultura, do conhecimento humano, das artes, dos negócios. Pessoas que representavam líderes de pensamento. Qual que era a ideia desse posicionamento? Trazer os equipamentos da Apple como ferramentas para pessoas que querem ser mais criativas, para pessoas que querem liderar os seus mercados ou as suas áreas de atuação. E também era uma homenagem, uma forma de homenagear figuras proeminentes em diferentes áreas. Trazendo isso para o universo das marcas. Toda marca é a representação de alguma coisa. E a ideia da liderança de pensamento é você trazer essa representação para uma forma mais perceptível para as pessoas. Tirar um pouco do universo abstrato e trazer isso para o dia a dia, para o relacionamento direto com esses clientes, seja no e-mail, seja no blog, seja no site da empresa, seja em um evento, seja em um e-book, seja em uma rede social. Então, em qualquer ponto de contato com esses clientes, a marca precisa representar alguma coisa para essas pessoas. Ela precisa defender um determinado valor, uma determinada visão, um determinado objetivo. Numa forma mais coach de terno azul cintilante, a gente poderia definir isso como representar um propósito. Mas nem tudo precisa ter um propósito. Mas essa discussão não cabe hoje. Num outro momento, a gente traz essa discussão. Espera aí que pulou um slide aqui. Nos últimos anos, a gente viu a internet se tornando um território de tédio, de cópia, de conteúdo raso, de mais do mesmo. A gente, inclusive, tem aí criadores de conteúdo de bigode, cujo propósito é ensinar as pessoas a fazer conteúdo raso. Então, o nível vai ficando cada vez mais baixo. A gente vai nivelando tudo pela qualidade cada vez menor, vai viciando as pessoas na dopamina de ficar consumindo conteúdo cada vez mais curto, cada vez mais raso, cada vez mais bobo, e a gente desce o nível como sociedade, como um todo. Numa discussão menos filosófica, quando a gente olha para as marcas, a gente vê muito conteúdo para tapar buraco. Muita coisa que, em pouco tempo, poderia ter sido escrita pelo chat GPT, poderia ter sido escrita por uma figura genérica. Basicamente, o que a inteligência artificial faz é ler um banco de dados de conteúdo pré-existente, embaralhar aquilo e soltar aquilo num formato teoricamente inédito ou novo. Mas ela não cria nada. É só o líder, é só quem pensa primeiro, quem faz primeiro, quem direciona o caminho primeiro. que, de fato, está criando alguma coisa. Eu não sei se eu estou louco ou se você, que está ao vivo aqui, concorda. Então, pode botar aí no chat, depois, na hora que terminar a transmissão, eu leio. Você está louco ou eu concordo com você. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui concordam com essa visão. E trazendo dados para embasar isso aqui, a gente tem uma pesquisa recente divulgada pela Estatista, mostrando os objetivos dos profissionais de marketing e os desafios deles. Então, em termos de estratégia de marketing de conteúdo, o objetivo primário é a geração de demanda ou de leads. Dá para ter uma discussão de horas sobre o conceito de geração de demanda e o quanto ele é distorcido, mas, por enquanto, vamos aceitar ele como válido. Aprimorar o reconhecimento de marca ou o awareness, como se diz lá na Vila Olímpia, e construir confiança e credibilidade para as marcas. Esses são os três desafios que os líderes de marketing colocam na hora de montar uma estratégia de marketing de conteúdo. Aí, a gente traz aqui os formatos que são mais populares em empresas B2B nos últimos três anos. Então, no contexto pandemia para agora. Formatos baseados em texto, porque eles são mais rápidos e baratos de produzir. Formatos baseados em vídeo, porque, basicamente, as pessoas passaram a consumir muito vídeo e ler cada vez menos. Essa degradação intelectual tende a aumentar nas próximas décadas. E infográfico, que também é um formato parecido. No entanto, muita gente está apostando ainda na geração de lead nos white papers, formatos baseados em imagem, apresentações, estudos, que são formatos mais maduros de conteúdo e que devem ser usados no momento em que a gente quer qualificar um lead. Em que a gente não quer só coletar o dado básico dele, mas quer enriquecer aqueles dados para entender em qual momento na jornada ele está. E, do outro lado, onde as empresas pretendem investir mais? no site e na criação de conteúdo em 2023 e a gente pode extrapolar isso para 2024. Criação e produção de conteúdo, melhorias no website, pelo amor de Deus, gente, contrata um servidor melhor, deixa o site mais rápido. Quando a gente fala em melhoria, a primeira coisa é performance. A gente está cansado de pegar site com 23 javascripts colocados na home. Tem ali a tag do TikTok, o pixel do Facebook, o javascript do Google, o javascript do Tabula, o javascript do LinkedIn. Pelo amor de Deus, tem um milhão de java na home, aí o cara usa quatro bibliotecas de java, bota um monte de coisa ali e o site nunca vai carregar rápido. E distribuição orgânica de conteúdo. Então, a gente viu uma explosão de mídia durante a pandemia, o custo de mídia cresceu de duas a três vezes, o CAC cresceu basicamente na mesma proporção, e aí as pessoas estão voltando a olhar para a distribuição orgânica e criação de ativos de conteúdo. E, por fim, lá embaixo, e eu quis destacar isso aqui por achar, na minha visão, que isso é muito importante, continuidade das ações de marketing de conteúdo. O que a gente vê hoje no mercado, claramente, são ações que são começadas e abandonadas, começadas e abandonadas, começadas e tocadas sem grande consistência. Ter tempo, ter equipe e ter recurso para fazer as coisas com consistência é o que vai gerar uma qualidade de liderança de pensamento ao longo dos anos. Isso não vai acontecer de imediato. Então, isso é um objetivo prioritário menor, proporcionalmente, do que os lá de cima, mas que é o grande furo de estratégia. Falando de orçamentos, uma visão de 2023, está para sair a pesquisa de 2018, a gente tinha um terço do mercado que vai ficar com o mesmo orçamento do ano anterior, 18% do mercado ligeiramente menor, 33%, mais um terço ligeiramente maior, a gente tem os desafortunados aqui, 17%, que ficou significativamente menor, e a gente tem aqui os afortunados que tiveram um orçamento significativamente maior. Todo mundo queria estar na fatia amarela da pizza aqui, infelizmente, a maioria de nós está aqui, minimamente maior, e a hora que você pensa que o IPCA deu negativo, se corrigir o orçamento pelo IPCA, a gente está ferrado, tem menos dinheiro para fazer mais coisa. Em 2013, eu tive a oportunidade de ir para o Content Marketing World conhecer pessoalmente Don Schultz, já falecido, criador nos anos 80 do conceito de comunicação integrada de marketing, em que você traz para uma visão completa e 360 graus todos os pontos de comunicação, os pontos de contato da marca. E ele fez essa declaração lá no palco, eu fiz questão de anotar e levo isso para vários lugares, é a abertura de um dos capítulos do livro, o porquê que a preferência por marcas está caindo, o que isso significa? Que hora que você está lá no supermercado comprando sabão em pó, você olha o Omo a R$25,00 e você compra o Qualità, marca própria do Pão de Açúcar, porque ele custa R$19,00. Então, você deixa de consumir a marca, por quê? Porque a marca já não tem mais tanto peso, né? Então, em produtos que não são de consumo preferencial, as pessoas estão abandonando as marcas líderes, porque elas já não têm mais esse trabalho de contar histórias, de criar um conteúdo fundamental, um conteúdo aprofundado, um conteúdo que faça sentido para esses clientes. E eu gosto muito quando ele fala de contar histórias, porque, no fim das contas, conteúdo por conteúdo são peças isoladas da forma como a gente vê no digital. E o que o Schultz trazia como reflexão é que cada um desses conteúdos deve estar contando um pedacinho de uma história maior. E a hora que você olha todos esses conteúdos, existe uma história conectada sendo contada. Algumas marcas conseguem fazer isso com excelência, outras nem tanto, e algumas, como a BMW, estão dando um tiro no pé e estragando a história que contaram nos últimos 40 anos. Os carros alemães estão cada vez mais parecidos com os japoneses dos anos 80, enquanto os coreanos estão ficando mais bonitos. Paradoxo do mundo automotivo. O como fazer. A ideia aqui hoje é mostrar um caminho geral, não é um how-to, não é uma aulinha de passo a passo de como fazer, mas vamos trazer alguns pontos aqui. Primeira coisa é que liderança não é sobre palavra-chave. Então, você não vai produzir conteúdo pensando só no Google. Você não vai produzir conteúdo pensando só em qual palavra-chave aquele conteúdo tem que ranquear. Isso é parte do trabalho, mas isso não é fundamentalmente o que deve orientar o trabalho. SEO é só uma das variáveis que a gente tem que olhar na produção de conteúdo. Se esse conteúdo está sendo feito com o objetivo de obter o ranking no Google, foca na palavra-chave. Se ele está sendo produzido, por exemplo, para o LinkedIn, para o Instagram, para o YouTube, com o objetivo de criar um posicionamento no mercado, você não precisa colocar uma palavra-chave no título ou conteúdos juniores, do tipo cinco formas de vender mais. a quarta é imperdível, esses conteúdos toscos. Mas faz sentido do ponto de vista estratégico a gente olhar para a EAT, que é o E de experiência que o Google trouxe esse ano. Então, quando a gente olha para o EAT, como o Google chama, a gente está considerando ali quatro grandes variáveis. A experiência prática em primeira mão que essa pessoa que escreveu, que assinou o conteúdo, tem no mercado, a expertise, o conhecimento do assunto que aquela pessoa tem, a autoridade, outro dia eu treinei para falar authoritative, authoritative, hoje eu não treinei, authoritative, que é o que a gente chama no Brasil de autoridade, e que os infoproduteiros lá trazem um monte de postezinhos de como criar autoridade. Você não cria autoridade, você constrói autoridade ao longo do tempo. E a última variável que é o trustworthness, que seria em português a confiabilidade, o quanto aquela pessoa é confiável ao dizer aquilo. Poderia citar vários exemplos de pessoas aqui, mas quando você tem alguém que é especialista em algum assunto e constrói uma imagem ao longo do tempo, ela acaba tendo esses quatro atributos aqui. A experiência prática, o conhecimento sobre o assunto, a autoridade e a confiabilidade. Então, o thought leadership é sobre o quê? Prover insights para líderes ocupados. As pessoas têm cada vez menos tempo de ficar consumindo conteúdo, têm cada vez menos habilidade para usar filtros de qualidade, estão envolvidas cada vez mais em bolhas de algoritmos que filtram o que chega até elas e estão buscando alguma fonte confiável que possa dar direcionamento, que possa trazer insights. Como é que isso se traduz em conteúdo? Uma opinião sobre um determinado assunto, opinião não tem p-mudo, pelo amor de Deus, tenho visto isso em vários posts, uma opinião. Um ponto de vista sobre alguma coisa, um direcionamento sobre o que vai acontecer no mercado, uma tendência que venha ganhando espaço no mercado, cases, dados, e aqui em dados a gente poderia trazer, por exemplo, pesquisas, pesquisas em primeira mão que você mesmo executa ou dados de outras pesquisas que você compila e leva para o seu público. É gerar discussão, a função do thought leadership, da liderança de pensamento, é gerar uma discussão para aquelas pessoas que estão consumindo conteúdo. Eu não gosto tanto de usar o termo audiência, porque aqui a gente não está falando de televisão, a gente não está falando de rádio, a gente está falando de meios interativos em que as pessoas podem participar, contestar, agregar, trazer outras visões em cima daquela discussão. Fazendo isso, você gera valor para as pessoas, você provê contexto para elas entenderem o que está acontecendo, você mostra perspectivas eventualmente diferentes daquelas que as pessoas têm, aquilo faz alguém em pensar, caramba, eu nunca tinha adotado esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso oferece experiência, transmite uma experiência prática para alguém e constrói a autoridade, a confiabilidade, demonstra expertise, demonstra experiência em primeira mão e provoca o tal do engajamento. Conteúdo por conteúdo raso, tem um monte de gente fazendo, e aí você tem aquele engajamento de baixo valor. Agora, o engajamento de grande valor é o que a gente está fazendo agora, é você parar uma hora do seu tempo no meio da semana em horário de expediente para consumir um conteúdo. Isso é o verdadeiro engajamento. O objetivo do Fato Leadership não é focar em produto, é focar em ideias, é defender bandeiras, é defender causas, é defender uma proposta de valor. Ele não vai ficar falando sobre o produto, o produto é uma consequência. Ele vai falar sobre os problemas que aquele produto, que aquela causa resolve. Ela vai falar sobre os objetivos que ela está buscando, sobre a mudança ou a transformação que ela quer causar no mercado, não necessariamente sobre como o produto dela faz aquilo. Isso é a última ponta lá na frente. O objetivo do Fato Leadership também é oferecer benchmark valioso. Ou seja, as informações que você já tem coletadas no mercado, os comparativos que você já fez, as coisas que você já sabe que vão mudar, você leva esse benchmark para essas outras pessoas. Você se torna líder liderando a visão de outras pessoas sobre o assunto no qual você é referência. E aí a gente tem uma tensão fina, uma tensão sutil, suave, entre ser objetivo ou ser profundo, entre ser superficial ou ser detalhista. E não é uma questão de escolha, de fazer um ou outro. Essa tensão fina demanda teste, demanda experiência, demanda percepção dessa conversa com o público e encontrar o timing de quando fazer uma comunicação objetiva e de quando fazer uma comunicação aprofundada. De quando entregar um carrossel de cinco slides para a pessoa passar e de quando entregar um webinar, um treinamento ao vivo, um evento presencial. Isso vai muito da experiência, da maturidade do time de marketing para entender qual é o momento em que cada recurso pode ser aplicado com o objetivo de ocupar uma posição de liderança no mercado. Então, qual é o recado que eu trago dentro dessa visão de marketing 3.0? Esquecer um pouco o foco obsessivo na geração de leads e construir um bom relacionamento com leads realmente qualificados. No contexto de mercado que a gente vive hoje, é muito caro fazer as coisas. É muito caro você captar lead, é muito caro você participar de evento, é muito caro você desenvolver material, é muito caro você anunciar. Então, é olhar um pouco mais para dentro, é olhar para a base de leads que você já tem, para a base de clientes que você já tem, aprofundar o relacionamento com esses leads e transformá-los em clientes e aprofundar o relacionamento com esses clientes para aumentar a presença dentro deles ou para trazer indicações, para trazer relacionamentos que vão fazer você expandir a carteira. Então, olhar para fora no sentido de atrair a atenção das pessoas, sim, mas de olhar para dentro da base já construída e aprofundar o relacionamento com essa base, aprofundar essa percepção de liderança de mercado. Deixei aqui o crédito para a Human Brand, usando o infográfico deles ali. A gente tem aquela pessoa que é o insider no assunto, que está dentro da empresa, mas não fala com o mercado de fora. A gente tem o alcance de um influencer que pode ser contratado para falar pela marca. A gente tem o expert, que é aquela pessoa com muito conhecimento sobre um determinado assunto, mas que não tem necessariamente um alcance. E aí, a gente tem o thought leader, que é a pessoa que tem a influência, tem o alcance e, ao mesmo tempo, tem o conhecimento, o expertise sobre uma determinada área. A minha visão, simplifico um pouco mais daquilo ali e cruza três variáveis diferentes. A marca pessoal, porque a gente está falando eminentemente de pessoas que estarão falando em nome das marcas, principalmente no B2B. Isso pode acontecer sem uma pessoa representando a marca? Pode, mas é muito mais difícil. Tipicamente, a gente vai ter pessoas falando em nome dessas marcas. A gente tem os insights vindos do especialista e esse especialista pode ser um consultor automotivo, ele pode ser um engenheiro de uma fábrica que produz determinado tipo de peça, de sensor, de componente, ele pode ser um especialista em aviônica da Embraer falando sobre o novo desenho de asa do EJ-2, do novo avião da Embraer. E isso, necessariamente, tem um marcar uma posição no mercado, em definir uma posição, um ponto de vista, um olhar, uma opinião sobre alguma coisa. O conjunto dessas três coisas aqui, na minha visão, é o Thought Leadership. Essa visão do Andy Christolz eu achei bem legal, resolvi trazer em forma de citação. Para ser um líder de pensamento, você deve comunicar claramente novas ideias desafiadoras, apoiá-las com dados e ter um ponto de vista forte. não adianta ter opinião meio-termo, não adianta ficar em cima do muro e ser fofinho. Ninguém presta atenção em gente fofinha. As pessoas olham para extremos. Se você for ocupar a posição do amoedo, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai te reconhecer na rua. Você tem que defender uma opinião forte. Se você não tem um ponto de vista forte sobre algum determinado assunto, você não se diferencia. porque todo mundo que tem aquela opiniãozinha, mais ou menos, aquela posição que é legalzinha com todo mundo, que é fofinha com todo mundo, não demarca a posição. Não chama atenção em um mundo em que tem todo mundo falando ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem uma opinião forte, a gente tem um ponto de vista forte dentro da visão da web estratégica. A gente acredita que ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de marketing. Então, essa visão do ajudar, ela está permeada em tudo aquilo que a gente faz. No conteúdo que a gente gera, no conteúdo que a gente produz para os clientes, na forma como a gente olha uma jornada em SEO, na forma como a gente mapeia uma pessoa em uma jornada, é sempre ajudar o cliente a comprar. Só que não é empurrando o produto, é ajudando esse cara a tomar uma decisão. E é por isso que os resultados que a gente gera para os clientes são fora da curva de padrão de resultado do mercado. Então, o que é que tem aqui? Uma posição claramente marcada. A gente não se dispõe a fazer coisas mal feitas, a gente não se dispõe a fazer coisas que estão fora da nossa visão de mercado. E a gente acaba atraindo clientes que compram essa visão, que concordam com essa tese. Aí você marca uma posição no mercado. Não poderia deixar de falar de conteúdo criado por inteligência artificial, poderia discutir extensamente aqui a questão do termo criado, o certo seria ter escrito aí produzido e não criado. E vamos falar sobre o futuro. É inegável a presença de ferramentas de inteligência artificial dentro do processo de criação de valor no marketing, dentro do processo de criação de conteúdo, dentro das tarefas que a gente executa no marketing no dia a dia. mas usar uma ferramenta de produção de conteúdo, qual que é ela de inteligência artificial, para escrever a opinião da sua marca sobre o seu mercado, eu acredito que não é o que um líder de marketing quer. Eu acredito que não é o que um CEO quer. Para você ter uma opinião, você precisa ter uma experiência prática naquilo. Você precisa ter uma visão do que vai acontecer no futuro. E isso, uma inteligência artificial não consegue ter. Ela não tem essa percepção, ela não consegue conectar esses pontos, ela não consegue ter esse nível de inteligência que a percepção humana, que a experiência, que o cérebro conseguem construir. Então, delegar para uma inteligência artificial, determinar a opinião, a visão, o ponto de vista de uma marca, eu diria que é um suicídio corporativo. Corro aqui o risco de cometer sincericídio, mas é nada mais do que o nosso ponto de vista sobre produzir conteúdo com ferramentas desse tipo. A gente acredita numa forma diferente. A gente pode utilizar a inteligência artificial no cruzamento e geração de ideias, no brainstorm, na coleta e processamento de dados, aqui é onde eu acho que a inteligência artificial é muito bem usada. Coletar dados, puxar dados de um banco de dados, fazer o cruzamento, buscar as informações que a gente quer de uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida do que um ser humano fazendo isso consegue, mas nunca para escrever. A escrita, o ponto de vista, a visão de mercado, ela tem que sair de dentro da empresa. Ela tem que sair das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Senão, você vai ter de novo só aquele processo de embaralhar coisas pré-existentes e gerar mais um conteúdo igualzinho a todos os outros os dez que já tem no Google sobre aquele determinado assunto. E isso é corroborado pela visão de um homem que é talvez o que mais mudou a gestão de empresas no século XX, que é nada mais, nada menos do que o senhor Peter Drucker. Gestão é fazer certas coisas, liderança é fazer as coisas certas. E as coisas certas são determinadas pelas pessoas que estão liderando aquele mercado, pelas empresas que estão liderando aquele mercado. até brinquei com o cargo dele aqui, um líder de pensamento em gestão. Um cara que mudou a história da gestão, da administração de empresas e que deve ser extremamente respeitado por tudo que ele trouxe para o mundo. E aqui é uma visão do dia a dia de quem conversa com executivos, com líderes e tenta entender, filtrar um pouco do que acontece. Conversas entre executivos tendem a se concentrar em redução de custo, otimização e muito menos sobre crescimento de receita e inovação. O executivo tem um orçamento para a área dele e ele tem que focar muito na execução daquele orçamento. E isso obriga ele a reduzir custo de uma série de coisas e otimizar processo, otimizar custo, otimizar tarefa. Quem está preocupado com o crescimento de receita e com inovação geralmente é o empresário, é o CEO, é o investidor. Esses obviamente estão preocupados com o crescimento. O executivo no dia a dia tem que manter a área dele funcionando. Então ele acaba olhando muito menos para o futuro e muito mais para o presente, para o que tem que ser feito agora. E aí trazer mais um material que não é novo, é legal porque resgatar coisas dos anos 70, dos anos 80, do começo dos anos 2000, mostra que o mercado muda, as pessoas se transformam, mas no fim continua tudo sendo a mesma coisa. Todo mundo acha que a forma de consumir música foi revolucionada, é completamente diferente. Uma fita cassete nos anos 80 não era nada menos do que hoje é uma playlist. Mudou o meio, mas o comportamento é exatamente o mesmo. Você faz uma playlist das suas músicas preferidas. Só que nos anos 80 o recurso que você tinha era gravar uma fita cassete com os trechinhos de cada música em sequência e hoje você pode fazer isso no Spotify, pode fazer isso no YouTube, pode fazer isso no Apple Music, no lugar que você preferir. O comportamento de selecionar as músicas que você quer é exatamente o mesmo. O que mudou é o meio. Só um exemplo para dizer aquilo que todo mundo de marketing deveria saber, que o meio muda, as formas de fazer as coisas mudam, o comportamento muda muito menos rapidamente do que se prega no mercado. Tudo isso para dizer o quê? O Humming Come do Peter Marvel, que é de 2004, já trazia o modelo que a gente tem que continuar olhando hoje. O que compõe um conteúdo útil, valioso? O conteúdo que é útil para quem está lendo, é desejável de ser lido, é acessível em qualquer formato, seja para leitura, para audição, seja em Libras, é confiável. Então, quem está gerando aquele conteúdo tem o trustworthness, a authoritativeness, é encontrável em diversas plataformas, é utilizável por aquela pessoa, que é diferente de ser útil, a pessoa consegue usar o que ela aprendeu. O conjunto dessas coisas constrói um conteúdo valioso. Isso existe desde 2004, e está para fazer 20 anos. é importante alinhar o conteúdo de thought leadership diretamente com a proposta de valor da marca, mesmo que a proposta de valor tenha que ser reescrita. Então, a gente não pode tomar as coisas como escritas em pedra se uma nova visão demanda uma nova proposta de valor. Então, o thought leadership pode ir bem profundamente numa proposta de valor de marca se for isso que o mercado estiver demandando. Tornar isso fundamental para a promessa da marca. Então, se você promete que a sua marca vai ajudar os seus clientes a alcançar determinado objetivo, o seu conteúdo orientado para thought leadership tem que tornar essa promessa fundamental na vida desses clientes. Tem que tornar você a opção prioritária na cabeça dessas pessoas. Vou trazer dois exemplos rápidos aqui, porque a gente entrou numa era em que não dá mais para fazer mais do mesmo, então o impacto visual demonstra uma qualidade, um cuidado na produção daquele determinado conteúdo. Isso aqui é um conteúdo da Accenture, é um e-book que eu baixei recentemente que eu acho maravilhoso, cada página tem uma diagramação diferente, mas uma identidade visual consistente ao longo do e-book todo, consistente com a marca da Accenture e consistente com a promessa que aquele determinado conteúdo está entregando. Então ele traz elementos do mundo físico como uma caixa, como um display aqui, como um bottom, e ele une tudo isso dentro da mensagem que ele está trazendo em cada uma das páginas, assim, uma criação fantástica, um trabalho fenomenal. E aí eu destaco aqui uma das páginas, marketing não é um departamento, é uma missão, a empresa inteira faz marketing, todo mundo faz marketing, o motorista do caminhão faz marketing, a secretária faz marketing, a logística faz marketing, se a empresa atrasa as entregas, isso tem um impacto na visão, no posicionamento, na percepção de valor da marca, então tudo é marketing, não é um departamento, é a missão da empresa. E logicamente, fazer um jabazinho, a gente também tem esse cuidado nos materiais que a gente produz, esse aqui é um e-book recente que a gente fez sobre SEO para YouTube, em que tem esse mesmo cuidado, tanto no conteúdo que a gente está entregando, como no formato que a gente entrega esse determinado conteúdo. E aí vamos falar sobre direcionamento, prever o futuro e o que vai acontecer no mercado é impossível, mas indicar um caminho razoável para essas pessoas é um direcionamento, e é isso que as pessoas buscam em um líder, que ele direcione para onde elas devem ir. Uma das formas óbvias de trazer isso é utilizar gráficos para interpretar dados e direcionar esses dados para uma aplicação prática. A gente tem um exemplo disso aqui no site da Bain Company. Eles fizeram uma pesquisa com várias empresas em vários segmentos, tentando identificar onde a inteligência artificial generativa iria melhorar a produtividade. E aí tem aqui em cada um dos mercados varejo, construção, mineração, óleo e gás, assistência social e saúde, mercado imobiliário, finanças, agricultura, serviços administrativos, serviços profissionais, e aí esse gráfico é interativo, você pode clicar em cada uma das coisas e entender o impacto que a inteligência artificial generativa vai ter em cada uma dessas coisas. Então ele busca um dado, ele traduz isso em um gráfico e ele traz uma visão de como aplicar aquilo no dia a dia, como cada uma dessas áreas, dessas indústrias vai ser impactada. O Thought Leadership então é sobre defender um grande ponto de vista. Poxa, a Bain Company é uma empresa de pesquisa de mercado, uma empresa líder em marketing. Ela criou o índice de marketing mais utilizado nos últimos 20 anos, que é o NPS, o Net Promoter Score. Todo mundo já respondeu uma pesquisinha de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo? Então quando ela traz o impacto que a inteligência artificial generativa vai ter na produtividade em cada um dos mercados, ela está defendendo um grande ponto de vista. Olha, a gente consegue antever o que vai acontecer. Se você precisa disso no seu negócio, nos contrate. um outro exemplo disso é o livro do Jason Fried, contador da 37 Sinals e do Basecamp, que é um software de gestão de produto mais utilizado de projeto, gestão de projeto mais utilizado no mundo. Esse livro se tornou best-seller em vários países. Os meus dois exemplares eu emprestei, não lembro para quem, e sumiram. Eu tenho esse original em inglês, e tinha a versão traduzida, toda grifada. Alguém pegou emprestado, não faço ideia de onde está, mas é um livro que mudou a visão do mercado de muitas startups, de muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de comunicação sobre como o trabalho iria funcionar. E muito do que o Jason preconizou lá atrás se tornou realidade agora com a internet, com o trabalho remoto. O fato de leadership é ajudar o cliente a comprar de você, criando um posicionamento muito forte, muito forte na mente dele e que dificilmente alguém vai conseguir substituir. Poxa, mas que tipo de material eu posso criar numa visão anual? No primeiro trimestre, pesquisas, dados de mercado, benchmark. No segundo trimestre, resumos trimestrais, entrevistas com pessoas que são referências no segmento. No terceiro trimestre, cobertura de eventos, divulgação de cases, e aí lá para o final do ano, tendências, uma retrospectiva sobre o ano, um anuário com o que aconteceu, manuais de consulta. Então, ao longo do ano, de acordo com como o seu mercado funciona, você pode encaixar materiais que ajudam a construir essa posição de liderança. É importante não perder a perspectiva de que a gente precisa conectar os desafios dos clientes às soluções, só que sem ser um chato, óbvio e irritante. Aquele call to action insuportável, aquela coisa que está o tempo todo espremendo o lead, espremendo o lead, aquela obsessão por gerar demanda para a área comercial o tempo todo. Você constrói isso ao longo do tempo e você faz com que esse processo aconteça porque o cliente tem desejo de trabalhar como líder de mercado. Para isso, como ferramenta de thought leadership, a gente tem os cases. Case é a ferramenta, assim, indubitavelmente, que mais gera levantada de mão, que mais gera expectativa do cliente de trabalhar com aquele líder de pensamento. Estou encerrando, tá, gente? Estamos acabando, vamos ter os últimos dez minutos aí para perguntas e para discussão. Não podemos perder de vista o storytelling, a gente precisa ter essa narrativa estruturada e contando essa história em pequenos capítulos, mas saber ao longo do ano qual história você vai contar. É como aquela série que nunca acaba. quem assistia House, quem assistia Plantão Médico, quem assistiu, sei lá, o Game of Thrones, você tem um contexto naquela história. Cada capítulo por si só tem uma micro história, mas existe uma narrativa toda, um cenário macro do que vai acontecendo. Você consegue pegar um episódio e assistir ele por si só, mas ele tem uma história maior que vai sendo contada ao longo do processo. Game of Thrones menos, mas House, Plantão Médico, várias outras séries tinham muito essa característica. Entender que a posição de conversa é uma posição para escutar, não só para falar. Então, uma vez que a gente tem um ambiente que é interativo e que a gente pode gerar momentos de interação com essas pessoas, a gente está ali para escutar os problemas, os objetivos, os desafios, as dores e não só para ficar falando, falando, falando para elas o tempo todo. Aprender com essas dores dos clientes no contato um para um, nos contatos ao vivo, nos momentos de interação, nos eventos, nos feedbacks, nos comentários, para entender o desafio que a liderança tem e ajudar essa liderança a vencer esse desafio. Meu conselho final aqui é uma coisa bastante pessoal, manter uma atitude humilde, ouvir as pessoas, ouvir o mercado, receber feedback, se orientar por esse feedback, ser compreensivo no contexto, olhar para o contexto, para o que está acontecendo, para conseguir levantar a mão e liderar as pessoas numa determinada direção e estar sempre aprendendo. Esse conceito do lifelong learning, de que as coisas mudam e você precisa, muitas vezes, desaprender a forma como você fazia e reaprender uma nova forma como aquilo pode ser feito de um jeito mais maduro, de um jeito diferente, de um jeito mais aprofundado. E, como não poderia deixar de ser, tem um CTA aqui, tem um call to action. Se a sua marca precisa gerar conteúdo para conversar com os seus leads e se posicionar como um líder de pensamento no seu mercado, conversa com a gente na web estratégica e a gente vai te orientar, vai te ajudar a fazer isso, e vai construir isso junto com a sua marca. Para quem é novo aqui e ainda não está conectado comigo, no LinkedIn, você me acha lá como res.com.br parra LinkedIn, no Instagram é o arroba rafael.res e vamos para as perguntas aqui. Espera aí, de onde está indo? Ah, tá. Espera aí que estava um player ligado. Tem um áudio cruzado. Opa. Pronto. Achei o áudio cruzado. Sai projeção. Estamos de volta. Olha só quem está aqui com a gente, o monstro, Rodolfo Araújo, o melhor professor de negociação desse país. Esse cara tem um livro fantástico. Está aqui o livro dele, livro azul, que é Negociação 360 Graus, altamente recomendado, líder de pensamento na área de negociação. Gente, vamos lá. Vou puxar as perguntas aqui. Olha lá, a Bárbara anotando. O motorista faz marketing, a secretária faz marketing, tudo é marketing, todo ponto de contato com o cliente é marketing. A gente não tem como não treinar cada uma das pessoas. João Silva, como ser um líder de pensamento em um mercado que é extremamente competitivo, onde essas empresas já fazem um bom trabalho? Cara, fazendo um trabalho ainda melhor do que elas fazem. Essa é uma pergunta que a gente ouve dos clientes o tempo todo. Ah, mas fazer SEO não está saturado? Ah, mas fazer não sei o que já não está saturado? Eu falo, tá, e qual que é a alternativa? Não fazer? Como todos os seus concorrentes já estão fazendo SEO, a alternativa é ah, não vou fazer porque todo mundo já está fazendo. Você só está deixando dinheiro na mesa para eles pegarem. Ah, mas os meus concorrentes têm mais seguidores que eu no Instagram ou no LinkedIn. Então, eu não vou fazer porque eles já estão à frente. Então, você vai continuar deixando que eles cresçam no mercado. A única forma de competir quando o mercado já é competitivo é fazer melhor do que o mercado está fazendo. isso é algo que a gente sempre preconizou na web estratégica. Apesar da gente ter concorrentes que são muito mais conhecidos que a gente, a gente sempre fez o trabalho do jeito certo. E muitas marcas hoje vêm até nós e falam, cara, já passei por três agências, por quatro agências, por duas consultorias e ninguém acerta a mão. Todo mundo fala bem de vocês no mercado. Tá bom, vamos conversar. Nossa, mas é mais caro. É mais caro porque é melhor fazer do jeito certo custa mais caro. Então, você fazer sempre a coisa certa, pode ser que você não cresça tanto quanto os seus concorrentes, mas você garante um relacionamento melhor com os seus clientes, você garante um relacionamento mais longevo, você garante um maior LTV, você garante um relacionamento mais profundo, você garante mais indicações. Então, tem vários benefícios de você fazer, mesmo quando todos os concorrentes já estão de alguma forma fazendo. Olha lá, ótimo. David Yogel já dizia, só aceite clientes que você saiba que pode fazer um bom trabalho melhor do que o feito atualmente. Excelente, excelente, é isso. Nós somos muito cobrados pelos clientes, o mercado está muito competitivo, é difícil convencer os clientes a investir o necessário para entrar no jogo. Guilherme, o que a gente costuma fazer? A gente usa uma estratégia que em inglês tem um nome estranho, mas, bom, a tradução é ainda pior, né? Você entra pequeno no cliente, você abre espaço lá dentro, né? Você não vai entrar com o projeto ideal, você entra com o projeto possível, você faz o impossível para aquilo dar certo, você comprova os resultados daquilo, e aí você vai ganhando mais espaço para ampliar o orçamento e fazer mais projeto. Muitas vezes, quando a gente está olhando para a Thought Leadership, os indicadores, eles não são todos eles objetivos, muitos são impalpáveis. Como é que você vai medir o branding? Como é que você vai medir performance? Como é que você vai medir só a geração de leads em uma coisa que se trata de construção de marca, de construção de posicionamento? Esse é um problema grave que o nosso mercado tem. Inclusive, a nossa missão na nova escola de marketing, que é a outra empresa que eu sou sócio, é ensinar o mercado a trabalhar direito. porque esse vício de dopamina das redes sociais e esses cursos de baixa qualidade que dominaram o mercado nos últimos três, quatro anos, ensinaram todo mundo a só olhar para o amanhã, só olhar para a semana que vem, só olhar para o curto prazo. Está todo mundo preocupado com a meta de vendas e está esquecendo de contar a história, está esquecendo de construir posicionamento, está esquecendo de construir relacionamento com os leads, está todo mundo fazendo mais do mesmo. É difícil encontrar esses clientes? É difícil. É difícil convencer esses clientes? É difícil. Mas é ainda mais difícil trabalhar com os clientes que só querem resultado para ontem. Não existe mais espaço no mercado para o resultado para ontem. Está todo mundo em crise, está todo mundo saturado, não tem mais oceano azul, não tem mais mercado em que a competição não seja predatória. A visão do thought leadership é justamente separar o soro do leite e trabalhar com a nata, trabalhar com quem realmente está disposto a fazer o trabalho correto. A gente sempre tem boleto para pagar, a gente sempre tem que olhar para o curto prazo, mas quando a gente desconcentra ou tira o foco do longo prazo é que a gente pede a posição de liderança. Deixa eu olhar as perguntas mais para cima lá para ver se eu não pulei ninguém. gente, temos mais quatro minutinhos ainda, comentários, dúvidas. Fala. Fala. Só podia ser o mestre. Toda vez que alguém fala gatilho mental, um panda mata um golfinho. Gatilho mental, eu fico louco cada vez que eu ouço isso. Olha lá, o mestre resumiu bem aqui, comete elas beiradas. Então, quando a gente não tem um cliente disposto a investir o necessário para fazer o trabalho bem feito, a gente começa com um trabalho aquém do que o possível, mas com qualidade, com demonstração de valor, tentando fazer num projeto com prazo menor ou com recursos menores, uma prova de conceito para que daí esse cliente top investe mais, top escalar um pouco mais esse projeto e obter os resultados que ele precisa. Gente, na falta de mais perguntas aqui, estou acreditando que o conteúdo foi claro, atingiu o objetivo. Queria agradecer todo mundo pela presença, queria agradecer os comentários, os elogios aí. espero que ajude a abrir uma visão mais madura sobre marketing de conteúdo, trazer essa visão do marketing 3.0, do marketing de conteúdo 3.0, e abrir os olhos para a questão da liderança de pensamento, de ocupar um espaço no mercado de uma forma intencional, fazer isso da forma correta, entendendo que isso não é feito só no curto prazo. Ó, Jonathan, peraí que temos duas aqui, ó. Chocado com a resposta que ele deu sobre SEO. Diz que não era meba para fazer SEO. É, então, guru fala guruzice, né, obviamente o cara devia estar tentando vender alguma outra coisa, mas enfim. Toda vez que um guru de terno azul cintilante sobe no palco, um panda mata um golfinho na China, como disse o mestre Rodolfo. Ainda existe preferência por redes sociais como principal canal de conteúdo? Eu não diria que existe preferência, eu diria que existe falta de profundidade, falta de conhecimento. As pessoas tendem a enxergar como melhor canal aquele canal que elas consomem mais, aquele canal ao qual elas estão mais acostumadas. Como todo mundo tem rede social no celular e todo mundo consome rede social todo dia, acaba vendo a rede social como o melhor canal ou como o canal maior ou como o canal que vai funcionar mais. Não dá mais para olhar para um único canal ou para um único conjunto de canais, a gente tem que olhar para o todo. As marcas que estão cometendo o brandicídio de focar em só uma coisa, ah não, agora é só criador de conteúdo, agora é só influenciador, agora é só não sei o que. Elas vão pagar o preço disso no médio e longo prazo, perdendo espaço para os concorrentes, perdendo o mercado para quem tem uma visão mais matura, para quem tem a visão de médio e longo prazo. É isso, gente. Muito obrigado a todos que me aguentaram aí por uma hora, obrigado pelos comentários aí, pela presença de todos, e no dia 26 a gente vai ter mais um webinar aqui falando sobre orçamentos para 2024, como construir um orçamento de marketing olhando para alguns canais digitais, né, vou trazer meu sócio para cá, o Anderson Fagundes, o homem que é o nosso diretor comercial e que briga para conseguir orçamento com todas as marcas o tempo todo, então dia 26 no mesmo horário, 14 horas na Terra Plana, a gente vem com mais esse conteúdo, vai ser uma terça-feira, já reserva aí na agenda e a gente se vê lá. Gente, muito obrigado, uma hora cravadinha, bom trabalho para todo mundo, bom restinho de semana.